Agora, direto da redação, eu tô com uma dúvida. O Wendelira sumiu. Eu quero saber aonde esse jogador está, ou ex-jogador. Vanessa, direto da redação, vai me contar tudo. Muito boa tarde, Vanessa. Cadê o William? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André e a todos que nos acompanham. É, o Wendelira nos pegou de surpresa ontem, Luciana, ao anunciar que estaria aposentando, né? Trocando os gramados pelos videogames e virando jogador de FIFA. Mas, na verdade, né, Luciana, ele tá trocando os pés pelas mãos. Mas, será que ele tá saindo dessa área que ele tá trabalhando, do futebol, chateado com alguma coisa? Será que ele tá decepcionado? Vamos conferir o que ele falou aí. Wendelira. Do anonimato para a fama. Com o gol mais bonito, há seis meses o atacante recebeu o prêmio Puskas e tornou conhecido mundialmente. E dá fama para o desemprego. Depois da premiação, fez uma breve passagem pelo Vila Nova. Mas não deu certo. Recebeu outras propostas, mas não aceitou. E resolveu tomar uma decisão. São alguns fatores que me levaram a tomar essa decisão. Um dos fatores, eu acho que... Na verdade, eu sempre tive os pés no chão. Sempre tive a cabeça boa que... Esse prêmio foi muito bom, foi importante na minha vida. Foi algo que marcou a minha carreira. Algo inesquecível. Mas que ele passaria. Algo que foi muito gostoso, mas que ele passaria. Mas que... Eu tive muita desilusão no futebol. Eu acho que o futebol, infelizmente, tem pessoas ruins. Tem pessoas muito boas, mas tem pessoas muito ruins. Onde não pensam na família do jogador, não pensam no jogador em si. E eu tive muitos problemas. O Endel Lira vai deixar os campos, mas continua no futebol. Como eu já era um apaixonado por games, era um fã desde pequeno. Acabei recebendo uma proposta muito boa para poder iniciar esse projeto. Já que é um projeto muito bom, grandioso. E, consequentemente, ia ter um futuro melhor. Já que no futebol eu teria mais 3, 4 anos de carreira. E, quem sabe, num nível intermediário. Porque todos sabem o quão é a dificuldade do futebol brasileiro para os clubes de Série C, Série D. Então, eu acho que foi a melhor decisão. Nessa nova fase, o Endel Lira investiu pesado. Há vários meses, vinha preparando tudo para o lançamento do seu canal no YouTube. Por isso, agora sai dos gramados para seguir no futebol. Trocando as chuteiras pelos controles. Sejam bem-vindos ao WLPSKS. Meu novo canal no YouTube. Boa sorte como jogador de videogame, como youtuber. Porque como profissional de futebol não deu muito certo, né, André? Não deu certo. Eu acho que ele é ruim de empresário. Fica em evidência como ficou. E o máximo que... A melhor proposta que ele teve foi do Vila Nova. Então, boa sorte nessa nova empreitada dele.